Em 2018 foram registrados seis homicídios no município de Picos O número representa uma redução de 72,73% em relação ao ano de 2017 Quando foram registradas 21 mortes violentas O trabalho da Delegacia Regional de Picos recebeu reconhecimento da Polícia Civil do Estado do Piauí Esse prêmio para nós é importante porque nos dá mais ânimo Mostra que nosso trabalho está no caminho certo Estamos tendo reconhecimento da instituição, assim como da população picoense Para fins práticos, esse prêmio, esse reconhecimento e esse elogio Irão para a ficha de todos os policiais daqui de Picos E tem também a função de ajudar na promoção, ele serve para fins de promoção Segundo o Delegado Regional de Picos Em 2018 houve aumento no número de prisões e recuperação de veículos e celulares roubados Quanto à redução, a redução dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais Foi uma redução expressiva, bastante alta na realidade Reduzimos, conforme os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública Reduzimos em 72,73% o número de CVLIs em Picos, comparativo em 2017 Em números absolutos, tivemos cerca de 21 homicídios em 2017 e apenas 6 em 2018 No caso de homicídios, é importantíssimo o trabalho da polícia judiciária Porque os homicídios normalmente são praticados às escondidas São pessoas que praticam esses crimes em companhia de outras São pessoas que praticam os crimes de forma planejada Nas ruas, o trabalho da polícia tem sido notado e recebe a aprovação da população Quando a gente vê a polícia na rua trabalhando, a gente sente que a coisa está funcionando E se está funcionando, a violência, a tendência é diminuir Aí a gente tem que se sentir mais seguro e é coisa até para a gente comemorar E parabenizar a polícia Parabenizar a polícia pelo belo trabalho que estão fazendo Para 2019, a meta é seguir trabalhando para reduzir ainda mais o índice de criminalidade na cidade de Picos Nós tivemos um número de prisão bastante alto no ano de 2018 Tivemos também a recuperação de muitos celulares Porque todo celular, ele tem sua identidade, como se fosse seu CPF, seu chassi Então a gente sempre recupera aqui muitos celulares Da mesma forma também recuperamos bastante motocicletas furtadas, roubadas E fizemos as restituições aos seus respectivos donos A meta é continuar nesse caminho Embora já tenhamos melhorado bastante Pretendemos sim melhorar ainda mais esses números Para melhorar a segurança dos picoenses e dos cidadãos das demais cidades E aí O queopi O queopi